Bom dia! Já passámos os passos de gravações Não sei se posso dizer o que é ou não Foi segunda e terça-feira de gravações cá em casa Já passou Mas foi super giro, muito divertido mesmo E... Vais fazer bolo de quê? Iogurte! Quem é que gosta muito do bolho de iogurte? Quem é? A Madalena! A Madalena! Gosta muito do bolho de iogurte! Vou dar então o jantar à Madalena Vou dar o jantar à Madalena e vou fazer um bolo Então, conta que estás! Vamos então ver, bolo de beifrutos secos É preciso, manteiga tenho, farinha tenho, oito ovos tenho Bem, já aconteceu toda a coisa, já fiz bolo, já fiz castanhas, já fiz o jantar Só não consegui só fazer sopa Este bolinho é sem açúcar, vamos ver se o Gui gosta Nunca gosto de nada do que é mais para o saudável É sem açúcar, é com mel e com tâmaras Mas eu não tinha tâmaras, então pus esta ameixa... ameixa seca Pronto Entretanto, eu tenho um novo hábito Que já não vi sem, que é ouvir podcasts Tipo, estou aqui na cozinha com a Madalena Ela está ali E eu estou aqui Bem, oi-se então este na caravana O porque sim, não é a resposta, é do Eduardo de Sal Sobremesa Coericultura É dos meus preferidos a coericultura Vou ver se tem algum novo chum E pronto, tenho aqui já a comidinha dela pronta para amanhã Bom dia, maldinho De santo ontem eu fiz o bolo Já não sei como muito fiquei Mas... Hoje em dia de semana acordamos Chamas a Madalena Tardira pelo seu leitinho No quarto dos doggies Porque ela adora dizer bom dia Venha à vila de manhã Com esta cara de cão Os doggies são aqui de baixo Estas amandinhas a dormir Muito queridos Eu vou fazer o meu café O Gui está a tomar banho ainda E são, neste precisamente Um quarto para as nove Eu trazo-me sempre a elevá-la Porque faço a maquilhagem Porque tenho este complexo Com a minha pele Então eu não consigo sair de casa já Estou a passar por esta fase outra vez Sem me maquilhar Mas hoje vou sair Vou deixá-la na escola sem me maquilhar Porque até quero fazer vídeo tutorial Depois da minha maquilhagem E se já for maquilhada Vou levá-la ao colégio E depois voltar Já não vou fazer vídeo a maquilhar Portanto Tenho que ganhar pra hoje em si Assim mesmo Colo Colo Agora não vai estar a comentar pelo café Tá? Mas olha o meu cafezinho Com leite de amêndoa E não queres mais leitinha? Mas Leandro quer mais leitinha? Não? Eu estou super atacada de borbulhas Não metiste aqui hoje Está horrível Está horrível Estamos juntos Que titina? Pronto Bebe o teu titinho Ela já vai no segundo vibrão E está feliz Carinha Carinha Não é agora? Segundo vibrão E está muito feliz Então nada é isto Vamos acabar os nossos cafés amanhã E já voltamos a contactar Maria Madalena Chua doidinha Chua doidinha Chua doidinha Segura E agora aponta para a mãe Para a mãe assim Estás a ver mãe aí? Não? Agora o filmóbil Filóbil Vai Mostra o Bil E agora a Benny Onde está a Benny? Mostra a Benny Isso sim O Bil O Bil E agora a Benny? Bil? Assim está o teu joelho Tem que aparecer aqui o Bil doida Mãe A mãe Onde está a mãe? Chua a mãe? A mãe Cadeira 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 e mais Quem faz filmar mais? Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá Os ténis Onde estão os ténis? Filma os ténis Os sapatos Muito bem E a Júlia? Vai filmar a Júlia Onde está a Júlia? Filma a Júlia Onde está a Júlia? By the way E não filmei backstage Devia ter filmado Não era? Para vocês verem como é que eu gravo os meus Instagram TV Tem que ser com a câmera ao alto Tem que ser com ring light Mas vai ficar giro Usei umas coisas diferentes neste vídeo Já viram? A maquilhagem faz miracles Minha pele parece perfeita Com maquilhagem Graças a Deus A maquilhagem existe Eu vou ligar o rádio ver Ai não Não se pode ligar o rádio Senão isto depois acusa direitos de autor E é uma chatice Pronto Chegámos aqui à Nota Loca Neste espaço super giro E vou vos mostrar Será que eles me deixam filmar? Nem sei Pronto, já cá estamos Eles deixaram-me filmar Está aqui o Diogo Dizia um olá ao meu vlog Pronto, a malta toda Olá Olá E a malta daí Porque também cá está Pronto Pronto, a malta é isto Fico com vergonha Está aqui muita gente Vem cá ficar as minhas coisas de Natal Natal da semana Eu já abri este Estou a estar com o mar Ah que giro Vou já trocar Se não sol Que belizura Que giro Que giro Está bem Está a filmar Não quer ser por vocês? Não quer ser por vocês? Não quer ser por vocês? Ainda era o máximo Ainda não boa das cenas Nunca mostrei nada São perigos E pronto, malta Cá vamos deixar estas tralhas todas dentro do carro E eu já volto aqui Vou mostrar também A Teresa e o Zé Que não mostrei Só mostrei o Diogo Que é o mais alto É só gigante O meu carro é esse aqui já Ok, vamos lá Está aqui o Zé também Oi Ai, se fechou-se agora sozinho Teresa, dei um olá Olá A Teresa também ama o Natal Eu amo o Natal Se calhar mete-se no banco da frente agora Ya, tranquilo, podes pôr Podes pôr já aqui Ai, lá se venhas O pão Está aí no chão Ainda vou lá voltar Deixei lá a minha Ah é? É, é Ah ok, está mexendo mesmo Já estava a correr Não A Kata Estava a acolhida A Kata já tem na cabeça Bem giro Obrigado, gente Nova bandolete E esse é Pogui, não é? Uhum E tu, qual é que é o teu nome? Um afterchef, Mariana Mariana E trabalhas para onde, Mariana? Para If Ah Ah Pronto, esse é Pogui É showroom manager Yeah Pensei que eu estava a abrir a correr Temos a correr mal Estamos a ver o Gabto dentro do meu carrinho Por causa da cadeira Ah, eu botei isto também para aí E eu vou lá buscar a pessoa E vocês podem ir almoçar Eu vou lá buscar a pessoa E vocês podem ir almoçar Conseguimos Está tudo Estão lindos Estão lindos Portanto, está apresentado Diogo, a Teresa E o Zé São notables Que lindos Que lindos Fico sempre com vergonha de filmar Contra as pessoas Não sei porquê Mas talvez seja a falta de hábito I don't know Mas estou aqui com o Nacional Uma linha Portanto, vieram estes brincos Da Catavassalo Muito queridos E esta bandoleta Não sei se as duas coisas juntas Não é tomates Mas assim deixei lá as queixas Para elas reutilizarem Pronto, carro cheio De presentes de Natal Provavelmente Para mim É sempre um filme Tirar daqui o carro Mas Estão os meus pipis Eu não vi sem estes pipis Porque Pronto, marcha atrás Saí daqui Marcha atrás não é Não é fácil Bem, já chegámos O Gui, entretanto, já descarregou quase tudo Só me falta levar uma coisinha para cima E tá Bem, aqui de repente uma carga de água gigante Portanto, vou esperar um bocado Porque Ninguém me desse apanhar esta chuva toda Se calhar faço vídeo depois de lá em casa De recebidos aqui Porque No meu Instagram Depois entupo o Instagram por completo E é uma chatice E vocês levam com aquilo tudo Mas não sei O que é que vocês preferem Honestamente Se é aqui Se é no Instagram Bem, acho que a chuva acabou agora Vou aproveitar Cheguei Cheguei E é que vocês vão ver Que já não vi A meu tempo, não é? 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 E pronto, malta Chegamos Vou fazer unboxing destas coisas todas Vou almoçar e a seguir giveaway giveaway Ensegar Pronto, vou apertar com vocês O meu cenário De gravação Foi com esta ring light Estas coisas E aqui Vou fazer Um giveaway de steam pod No dia 23 Por isso Fiquem atentos Vou oferecer estas 5 steam pods Tá, é o interno Acho que é sempre o da fogo Quem enviou-me cabazes Me levaram estes chocolatinhos Maravilhosos Já comi um Vou provar este Pronto, esta é a zona da minha casa Que é a entrada É a que está mais desarrumada Ainda não Finalizarmos isto Então vou abrir aqui Algumas coisas Que vocês veem Ah, pisamonas Esta marca tem coisas tão giras Oh meu Deus Não dá-me tantas coisas Vejam só Estes, by the way Ficam já a saber São os meus collins A minha marca de collins preferidos Para crianças Que não fazem borboto Lavam Ficam sempre iguais Não troco esta marca Nem por nada deste mundo Que é Comodores Depois Indiviaram Estes Vamos ver Não sei bem Estes São meus carneirinhos Cinzas Coisinhas fofas Com o burlocking Aqui em cima Pizamonas Muito obrigada Quatro Quatro A no que se enviam Estes do burlinho Vou contactá-la Vou contactá-la Com o giveaway do Colombo E depois E depois vou editar o vlog O vlog não O instagram tv Que eu gravei há bocado E logo à noite vem cá a casa A Raquel, a Sofia, a Alice Jantar Elas nunca vieram cá a casa Por acaso vêm cá Vou então Já vou acabar de vos mostrar Vou mostrar também nos stories Porque muita gente tipo A partilhar nos stories Os recebidos também E Deixa-me ver Vai em 63% de stories Bem Está tudo escuro Porque eu não tive a sensação Ainda a perceber a luz Oi Vê-te o céu Entra-me Estive aqui a editar O meu instagram tv Querem ver? É assim que se edita Vou editar aqui No final cut pro Pro Agora vou aqui Master file Tenho a buscar a madalena São Um quarto Para as seis Já havia de estar a sair de casa Mas queria só deixar isto Descortar Pode ir a buscar a madalena Com esta chuva toda Porque depois vou Não há lugar para estacionar lá Não há lugar para estacionar Para buscar quando eu voltar São seis Tenho um relógio São seis São um quarto para as seis Corrida contra o tempo E buscar a madalena Ter lugar Trazê-la Sempre está a correr Falta dar banhinha a madalena Falta dar jantar a madalena A madalena A madalena dá muito trabalhinho Meus queridos Mas eu adoro Eu não dispenso o banho dela Eu adoro dar-lhe o banhinho É tão fofo Mas pronto E não dá para saltarmos hoje o banho Porque eu não dei ontem Portanto ela tem que tomar banho hoje E pronto E ela ama uma banhoca Janta Depois até dorme melhor Bem Já temos madalena E eu pus a esperar o vídeo E eu pôr no instagram tv E... Opa! 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 Não pode ser publicado Por causa dos direitos de autor Portanto o vídeo não vai sair hoje Porque já não tenho tempo para editar tudo Com a nova música Opa! 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 Já que estamos na casa de banho Vou agora arrumar aqui isto Ainda não há muito para arrumar Mas tenho aqui um secador que usei e não arrumei Vou parar agora correr para aquecer E é isto Graças Cabelinho assim de jana vai para a frente Não precisa fazer Não, não preciso Só tenta ficar É tranquilo Coisa fácil também Mas dá agora? Não? Nunca quero ir para o banho para sair Nunca quer sair Quem gosta muito de tomar banho? Minha nenha Minha nenha Ela vai chorar por isso eu tenho que fazer uma palma Mas quem é este quarto? Tchau! A mãe É da mãe Ou é da Madalena? É da mãe É da mãe Ou é da Madalena? É da mãe este quarto? Foi a mãe que decorou este quarto? Sim Sim Mas a Madalena gosta da mamãe? Sim Muito? E do pai E do pai Muito bem E do Bill E do Bill E mais? E da Benny O bebê é a dormir Check Agora Vamos ver Consegui fazer minha cama Oi malta Desculpem Só estou a ver isto agora A Madalena acabou de dormir Olha Podes trazer uma coca colinha Traz uma coca colinha Isso era fixe E uns petits gatos de chiclete Eu depois faço MBW Isto Agora Vou dar só aqui um jeitinho na cozinha Pôr a mesa E para elas não se assustarem Quando cascarem Isto não está assim tão mal A loja está lavada Não está tipo sujo Portanto Vamos ver Consegui reeditar o vídeo Por causa dos direitos de autor De uma música que eu tinha posto E agora já consegui publicar o IGTV Vou finalmente arrumar a cozinha E Vou pôr a mesa para nós E está a pegar Para que viemos com o outro Com peso imenso Elas chegaram Yeeey Vamos finalmente jantares Para pares É verdade Eu fiz este jantar maravilhoso Sim, foi uma fala que fizeste Foi eu que fiz, tá? Com muito boa cara Na verdade nós encomendámos, não é? A gente utiliza Temos todas a mesma Já repararam? Pois é, é mais prática Pronto, então pedimos Está aqui a Sofia Olha, estou a ver a tua câmera Tem uma imagem diferente da minha Eu estou a mais azulada? Não, minha boa é da branca Olha, não está suja Eu acho que eu estou a estar um bocadinho Ah, agora realmente está mais limpa Ah, agora realmente está mais limpa Ah não Pronto, vamos jantar Que marura de Natal Tchau Então Sofia, vais-te embora? É verdade, já acabou Mas foi muito bom Tenho-vos a dizer que a casa da Ana Paula está linda Então queria Vai-me decorar a casa Juro, vou ser A cozinha e assim ainda não está Prontos O nosso jantar termina aqui A primeira a abandonar A primeira a abandonar é a Sofia Já chegou? Está quase, está aqui para 3 minutos É verdade E é isto, malta Vamos acabar o vlog também por aqui Mandem os vossos kisses Beijinhos Beijinhos, malta Vemo-nos no próximo vídeo Vejam os delas Que elas também estão a fazer vlogmas E pastaram também um pouco deste jantar Beijos